E aí meus chuchus, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu sou a Bia Moraes e esse é o nosso canal Cabelos e Afins. Bom gente, hoje eu vim aqui rapidinho falar um pouquinho com vocês a respeito da fioterapia. A fioterapia, gente, é a química que eu uso nos meus fios e que assim me conquistou para o resto da vida, com toda sinceridade. Eu, gente, já passei por muitas químicas, mas eu nunca tinha usado uma química que fizesse pelo meu cabelo o que a fioterapia tem feito, tá? Por quê? Porque é uma química que além de alisar os meus cabelos, ela também... É difícil até falar isso para quem não conhece, né? Para quem nunca experimentou. Mas a fioterapia é uma química que repara os cabelos. Ela não só alisa, mas ela também repara. Eu tive experiência de passar a fioterapia no cabelo da minha filha, que era um cabelo que estava bem danificado. E a fioterapia reparou o cabelo da minha filha, além de alisar. Ela estava aí há seis meses sem nenhuma química, porque ela havia passado por um corte químico com uma outra química alcalina. Ela aguardou esses seis meses, mas mesmo assim o cabelo dela ainda estava danificado. Só que assim, ela já não aguentava mais, né? Porque muito tempo sem química, o nosso cabelo que é crespo, quando fica muito tempo sem química, só a gente sabe como é difícil, não é verdade? A gente que gosta de alisar o cabelo. E aí ela falou, mãe, não estou aguentando mais. E eu falei, não, vamos tentar. Vamos alisar esse cabelo. Apliquei a fioterapia no cabelo da minha filha. Tentei fazer só a raiz, mas a gente sempre acaba puxando um pouco mais para as pontas. E assim, foi só sucesso. Além de alisar muito o cabelo dela, assim, de uma maneira que a gente não esperava, também reparou os danos. E hoje o cabelo da minha filha está perfeito com o uso da fioterapia. O meu cabelo também, eu só tenho tido, assim, alegrias com essa química, tá bom? E o que é melhor? A fioterapia, amanhã, ela vai estar em promoção. Sim, gente, promoção do Grupo Gold. Promoção da Everkai Gold Spell com a fioterapia. E ela não vai estar sozinha. Além da fioterapia, que é esse alisamento sem formol, maravilhoso, que alisa todos os tipos de cabelo, tá bom? Que pode ser usado por grávidas e lactantes, que contém na sua fórmula ácido e alurônico, contém óleo de mirra, que contém silicones nobres, que trazem aí muito brilho, contém proteção térmica, é perfeita. Além dela, gente, também vão estar na promoção. Receitinha de babosa com azeite de oliva, que é uma hidronutrição muito potente, muito maravilhosa para os cabelos. Receitinha milagrosa, que é um levin e também é um reconstrutor. Ele pode ser usado tanto no final do processo como um levin, como após o shampoo também para reconstruir o cabelo. Ele é cheio de aminoácidos e proteínas que vão fazer uma reconstrução maravilhosa. Então vão estar esses dois produtos e mais Stand By, que é um sérum noturno. Esse meu aqui é a embalagem antiga, agora o Stand By está com nova embalagem. Ele trata o seu cabelo enquanto você dorme. Você aplica uma quantidade antes de dormir, dorme e enquanto você dorme ele vai tratando o seu cabelo, ele vai nutrindo o seu cabelo. Tá bom? É um tratamento noturno maravilhoso. E também vai estar o Pre-Pull Purple, que é um Pre-Pull super hidratante, que contém na sua fórmula também óleo de mirra e ácido hialurônico. Traz uma hidratação muito boa. Protege o cabelo, tá? Dos danos do shampoo, sem pesar e sem aí interferir no tratamento que você vai fazer depois. Então, gente, esses cinco produtos aqui, olha, eu não tenho nem mão pra segurar tudo. Então, gente, olha, esses cinco produtos aqui, que seriam aí, se comprados separadamente, sairiam por 635 reais. Na promoção de amanhã, eles vão sair por 297 reais, com frete grátis pra todo o Brasil. Tá bom? Eu vou colocar aqui na tela o valor separado de cada produto, pra vocês terem uma noção da economia que vai ser feita amanhã, por quem adquirir esse combo. E é um combo, assim, que eu recomendo muito. Porque tem a química que eu uso, que é maravilhosa. Tem o Levin, que é reconstrutor super potente. Tem uma máscara hidronutritiva também, super potente. Tem tratamento noturno e um pré-pull maravilhoso. Então, gente, é um combo perfeito, que vai sair aí por 297 reais, com frete grátis. Somente amanhã. Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é um grupo onde as meninas ficam lá, somente aguardando o link. Por quê? Porque as promoções do Grupo Gold, gente, elas costumam ser muito rápidas. Principalmente quando é promoção de fitoterapia, quando é promoção de tônico poderoso. É muito rápido. Então, estar nesse grupo faz toda a diferença. Eu quero pedir desculpa a vocês pelos barulhos. Estão até me tirando um pouco pro humor. Mas é porque tem uma creche aqui perto de casa. Então, é difícil não ter barulho, tá bom? Nesse grupo, eu coloco o link, geralmente, uns 10 minutos, 8 minutos, antes do horário. E isso faz toda a diferença pra quem quer adquirir a promoção, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário e também aqui no cards o link do meu grupo lá no WhatsApp, tá bom? É um grupo silenciado que não vai encher a memória do telefone. Somente eu mando as mensagens e com os links da promoção e com algumas explicações sobre os produtos, tá bom? Podem ficar tranquilas. E é isso, gente. Amanhã, ao meio-dia, vai ter essa promoção. Entra lá no grupo do WhatsApp. Fica aguardando a promoção. Também te convido a me seguir lá no Instagram. Eu tô sempre lá falando um pouco mais dos produtos. Usando os produtos também. Demonstrando como é lisagem no meu cabelo, tá bom? Então, me segue lá no Instagram. Entra no grupo pra você aproveitar essa promoção de amanhã que tá impedida. 5 produtos maravilhosos por um preço que cabe no bolso da gente. Você pode pagar com boleto, com cartão de crédito, pode parcelar, pode pagar no Pix. O boleto você tem 3 dias corridos pra você fazer o pagamento. Então, gente, tá top demais, tá bom? Esse foi o recadinho que eu vim dar aqui pra vocês rapidinho. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá bom? Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.